Vou tomar água aqui, ó. Calma aí, lascou que eu tô contaminado. Contaminado é complicado. Enfim, isso se espalha por todo o país, segundo a região norte. Um novo tipo de vírus... Transformou os zumbis em mais... Gente, a humanidade está sendo dizimada. Fala, galera! Fui mesmo, eu sou o Tio Kikin Falidro. Dessa vez, pelo vídeo de vocês, muito divertido, de The Crafting Dead, a segunda viporada. E hoje estamos aqui no segundo episódio da nossa série The Crafting Dead. E, gente, olha só! Hoje estamos aqui para tentar procurar algumas armas, tá ligado? Para a gente conseguir armas, a nossa primeira arma boladona, tá ligado? Porque eu tenho arma, eu até que tenho, tá ligado? Eu tenho uma pistola e tal, mas eu realmente eu quero uma arma bolada, uma arma que tem bala mesmo, tá ligado? Porque eu não tenho bala, entendeu? Eu só tenho bala nesta arma aqui. É uma arma, né? Pistolinha, tá ligado? Não é tão boa assim essas coisas. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar é que é o seguinte. Vocês comentaram no último vídeo de The Crafting Dead que o vídeo, ele está meio que o áudio atrasado, tá ligado? Vocês falaram pra mim. E é o seguinte, eu sei que estava com o áudio atrasado porque, por algum motivo, acho que uns dois vídeos acabou bugando o áudio. Que ele acabou meio que atrasando, tá ligado? Pelo fato de eu ter colocado um codec, é um negócio, é uma coisa sobre gravador de vídeo que aconteceu um bug, tá gente? Então, vamos dar uma procurada em armas, tá ligado? E, gente, eu percebi uma coisa que, por algum motivo, os nossos negócios ali lá, tá ligado? As nossas estatísticas, ela acabou bugando. E ela meio que resetou. Eu não sei se foi por causa do servidor ou algo do tipo, mas, por algum motivo, bugou e resetou. Tá, beleza, olha só. Aqui tem um pote de água. Aqui tem um chapéu vermelho. O chapéu vermelho é da moda, gente. Ah, eu esqueci de falar uma coisa, gente. É o seguinte. Meio que eu decidi fazer uma aposta com vocês. É o seguinte. Se vocês se inscreverem no canal, é o seguinte. Se eu pegar 100 mil inscritos até o final de fevereiro, ou, no caso, até dia 1 de março, eu vou pintar o meu cabelo de vermelho. Então, eu espero que vocês se inscrevam. É, tomara que eu pegue 99.999 inscritos até dia 1 de março. E aí, no dia 2, eu pego 100 mil. Aí eu não preciso pintar o cabelo. Brincadeira, gente. Olha só. Se eu pegar 100 mil inscritos até o final de fevereiro, eu vou pintar o cabelo de vermelho, gente. É sério. É sério. Eu prometo vocês que eu vou fazer isso mesmo, gente. E é bem impossível isso acontecer, tá ligado? Se as estatísticas do canal continuarem desse jeito que tá, provavelmente eu vou pegar... Sim, não vai ser tão difícil de fazer, tá ligado? Essa linda façanha de pegar 100 mil inscritos. Na real, gente. Se eu pegar 100 mil inscritos, vai ser uma coisa linda demais. Eu já tô há muito tempo já querendo pegar essa linda marca. Bonitura. Tá. Vamos aqui. Aqui não tem arma. Eu não tô lembrando agora, gente. Qual que é a cor do que é de arma, tá ligado? Porque, não sei se você sabe, cada loot desse aqui representa algum tipo de item, tá ligado? Arma, cura, comida. Essas coisas, tá ligado? Cada um é algum deles. Eu só não sei qual que é qual, né? Esse é o problema. Tá, vamos entrar aqui na cidade, porque provavelmente na cidade vai ter mais zumbi, mas, obviamente, vai ter mais loot, né? Ó, tem até uma entradinha aqui. Parece que tava escrito assim, ó. Entre, Nitro. Essa entradinha aqui é pra você. Vamos aqui dar uma investigada nessa linda cidade. Caramba, a cidade, ela é tão bonita, né? Uma cidade apocalíptica. Ali tem o pessoal. Vou lá falar com esse pessoal aí, ó. Calma aí. Olá, eu sou o Nitro. Eu sou um viajante novo. Ai, você é uma pessoa normal. Calma aí. Pronto, matei. Eu não acredito. Ele dropou esse treco aqui, ó. Que é um negócio pra te loot. Vai, um, dois, três e... Vai ser uma arma. Ah, uma pistola. Uma M9. Tá brincando. Ah, eu queria uma arma de verdade. Eles dão essas armas podres. Uma Red Dusk. Ui, essa aqui deve ser bem melhor que a minha. Eu vou jogar essa aqui fora. Olha só. Caramba, eu tô bem mais na moda. Ó, eu tô bem mais na moda, gente. Calma aí. Vamos atirar com a minha arma aqui, já que eu ganhei outra arma, né? Vamos lá. Você mora... Caramba, ele não morre esse cara aqui, bicho? Ele era bem forte. Tá bom, eu tô com a minha arma aqui. Ela tá... Ixi, ela tá sem bala. Ela tá sem bala. Calma, eu tinha uma ideia, gente. Será que o zumbi, ele pensa que eu tenho... Tá ligado? Se eu for fingir pra ele que eu tenho bala. E aí ele vai ter medo de mim, né? Eu acho. Tem uma máscara. Ah, eu vou pegar essa máscara pra mim. Calma, eu vou jogar essa arma fora aqui, porque já que eu não tenho bala mais, né? E... Vai que um dia eu sei lá, eu tenho que fazer algum assalto aqui. Vou falar assim, ó. Tá ligado? Vou falar assim, ó. Eu sou um litrão. E eu quero seu dinheirão. É só a comida, tá ligado? Eu vou falar assim pra ele. Beleza, beleza. Porque nem todo mundo aqui é o nosso aliado, tá ligado? Tem 18 pessoas aqui. Nem todo mundo é aliado. Então a gente tem que tomar cuidado com todo mundo. Calma. Uma máscara de zumbi. Calma. Tinha uma ideia, gente. Calma aí. Vamos colocar essa máscara de zumbi na minha cara aqui, ó. Ah! Agora eles não vão me atacar. Calma aí. É só eu fingir muito bem que eles não me atacam. Imagina se isso aqui funciona mesmo. Tipo, o zumbi não ataca você. Caramba, eu ia ficar, tipo, muito feliz. Calma aí. Vamos mandar uma dada aqui pra aqui. Como é que abre aqui? Ah, tá aberto aqui. Ah, que bom. Certo. Aqui tem o loot aqui. Tem só esse verde aqui. O verde é uma faca. Hum, mas eu tenho faca já. Ah, eu vou jogar minha faca fora então. Já que eu tenho... Eu vou ter outra? Ah, não. Eu vou ficar com essa daqui por enquanto. E vou usar a minha faca antiga, tá ligado? Porque ela já tá quebrando mesmo. Então eu vou usar ela até ela quebrar mesmo. Certo. Vamos subir aqui e procurar mais lutes. Mas sei lá. Nesse lugar aqui não parece... Ah, tem só... Deve ter um por andar. Gente! Finalmente! Ah, eu tô com o ventre lotado. Calma. Essa aqui é boa. Essa aqui é uma mochila, gente. Uma mochila é pequena. Essa mochila aqui, ela realmente é pequena. Mas, mesmo assim, é uma mochila boa pra gente colocar nossas coisas, tá ligado? Coisas que a gente não tá usando por enquanto. Tipo isso daqui, isso daqui, mas pode ser que a gente use futuramente. Se você sabe pra que serve esse controle aqui, gente, eu queria que vocês falassem aí nos comentários, porque eu não faço a mínima ideia, gente. Eu não faço a mínima ideia. Tá, vamos colocar aqui. Colocar... E é o que eu posso colocar mais. Vou colocar isso aqui. Isso aqui... É, não. Isso aqui só não dá mais nada. Tá. Só tem até aqui... Nossa, essa mochila aqui é realmente pequena, gente. Nem dá pra levar na escola, tá ligado? Tem que levar... Isso aqui não serve pra nada. Tá, vamos ficar com a minha faca aqui, porque vai que aparece algum bicho por aqui, né? Deixa eu comer essa barra de cereal. Eu vou pegando as comidas, tá ligado? Eu vou comendo mesmo. Tá, isso aqui é um... É um bastão de ferro. Deixa eu ver essa daqui, ó. Ó, a minha armadura atual, ela dá 5 de proteção. Vamos ver essa daqui. Ela dá 5 também. É só decidir. Ah, eu prefiro o vermelho, gente. Vocês sabem que o vermelho é da moda. Inclusive, gente, eu até pedi pra vocês... Ah, eu pedi, pedi. A opinião de vocês, é... Lá no... Na comunidade, né? Do YouTube, aqui, né? E vocês falaram que queria vermelho, porque combinava mais com o canal, tá ligado? Eu concordo. Combina bem mais com o canal. Eu pintei o cabelo de vermelho do que pintar de azul, pintar de branco, pintar dessas cores aí. E, bem, então é só vocês se inscreverem. Se inscreverem no canal, que aí a gente vai... Eu vou cumprir a aposta. Eu só prometo pra vocês, gente. E vai ser muito legal. Eu acho que a gente consegue, tá ligado? Eu confio em vocês, gente. Eu tenho certeza que a gente consegue, porque vocês são demais. Eu sei que vocês conseguem fazer isso, gente. Eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza. Porque vocês são inscritos lindos demais. Tá, vamos descer aqui, tá. Ah, meu Deus, quase caiu aqui embaixo. Então, vamos descer por aqui e procurar mais armas. Eu tô toda hora confundindo esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Tá, vamos descer por aqui. Descer por aqui. Ih, gente. Calma aí. Vamos... Não vou ter nada. Calma. Se eu pular daqui, será que eu morro? Calma aí. Já sei, vou... Au. Droga. Me arrependi um pouco. Tá, vamos vir por aqui, então. E procurar mais armas. Tá, vamos andar pela cidade. Provavelmente pela cidade. Deve ter bastante coisa, né? É pra ter, pelo menos, né? Se não tiver, eu vou ficar muito triste. Tá. Cadê a entrada desse prédio vermelho aqui, lindo? Um da moda. Ah, beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, vocês falaram no comentário, gente, pra gente fazer de novo o time da moda. Ah, meu Deus do céu, gente. Tem zumbis por aqui. Sai! Sai! Feio, 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 Tá, vamos dar uma olhada nos baús, porque o Gui falou que tem bastante coisas espalhadas pelo mapa, tá ligado? E eu tenho certeza, sei o que tá falando, né? Obviamente vai ter alguma coisa, né? Só não sei aonde, né? Mas tudo bem. O que é isso aqui? Calma, eu tô com medo de descer aqui, gente. Eu até poderia descer, mas sei lá, tá ligado? E se não tiver nada, eu fui ali à toa. Calma. Começa aqui e... E abriu isso aqui. Nossa, aqui atrás tem bastante coisa. Ah, bolt cutters. Ah, eu vou beber isso aqui, peraí. Beber isso aqui e jogar fora já. Beber Pepsi. Pronto, joguei fora. Certo? Barra? Barra não é preciso não, eu tô com bastante comida já. Tuna, não sei o que é tuna, mas tudo bem. Ai, caramba, aqui tá escuro. Calma, vamos pegar aqui a nossa faquinha, porque com certeza deve ter algum monstro por aqui. Algum monstro não, né? Algum zumbi. Não, eu acho que aqui não tem loot, não vale nem a pena, tá ligado? Se for só pra gastar a minha espada, a minha linda faquinha, não vale a pena. Não vale a pena. Calma. Então não vai pra descer aqui. Eu não sei. Calma, calma. Se eu quebrar a terra, ela desce? Ela desce, ah, beleza. Então eu vou descer aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui parece que eu sou debaixo da terra, então não é nada aqui não. Calma, vamos só quebrar essa terra aqui. Beleza. E vamos subir por aqui. Calma. Aqui, aqui, sobe, sobe. Nossa, eu já vi que tinha um zumbi aqui. Eu, olha aqui, ó. Fiquei, fiquei paralisado de medo. Mas, sei lá, eu não tô encontrando mais... Aqui, ó, zumbi. É, zumbi amigo. Calma. Rê, rê, rê. Eu acho que eu falei da mãe dele. Ele tá, ele tá correndo atrás de mim. É, 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 é. Rê, rê, rê. É, rê. É, cai, zumbi. Rê, rê, gregerni. Gente, não tá funcionando, gente. Eu acho que essa... Ô, sério, na hora que eu vi essa máscara, eu pensei que... Que ela daria certo, tipo, deles não me atacar, tá ligado? Na real, eu pensei isso no começo, mas eu acho que... Acho que foi bombeiro pensar nisso também. Calma, vamos só jogar lá fora, então, já que você não presta. Tô com medo, calma. Tô com muito medo. Eles tão vindo ali, ó. E eu tava ali, ali de boa, com o meu vento. Aí ele apareceu ali, ó, e quebrou eu. Calma aí. Vamos colocar o meu chapéu da moda de volta, porque se eu não posso já... Máscara, eu vou usar o meu chapéu da moda, né, amigo? O meu chapéu da moda, porque a moda é moda bonita, né? Calma, vamos pegar aqui já. Ver se eu tenho... Ah, isso aqui é ruim. Meu Deus, uma coisa que eu tô conseguindo achar é arma, né, gente? Calma, eu tive uma ideia. Se eu matar zumbi, pode ser que... Meu Deus, só quebrou meu negócio já. Se eu matar zumbi, provavelmente vai spawnar aquelas caixas, tá ligado? Tá ligado? Que quando mata um tanto de zumbi, eu não sei como é que é, spawna uma certa caixa que dropa... É... Pode dropar uma arma, né? Isso é o que eu quero. Calma. Ele não tem nada. Tá, geralmente é só as vezes, não é sempre, né? Aqui não tem nada também. Caramba, tinha 40 milhões de zumbi atrás de mim, agora não tem mais nenhum, né? Engraçado. Quando a gente fala, opa, eu quero um zumbi aqui na minha vida, não parece zumbi nenhum, né? Meu Deus do céu. Eu tô... Isso aqui... Ali, ali é um zumbi, ali. Eu ia falar que ele ali é... É... É um negócio bom, mas eu acho que não é não. É só uma touca, só. Calma. Vamos vir por aqui, então. Vamos procurar zumbis. Eu acho que vale mais a pena a gente procurar arma em zumbi do que pegar loot, tá ligado? Porque, sei lá, arma de zumbi é... É, tipo, bem mais chance de vir uma arma melhor do que vir nesses loot que podre. Se eu não me engano, o azul é coisa de policial, coisa de essas coisas. E o... O branco, sei lá, é arma branca, algo do tipo. Deve ser isso, sim. Arma branca, pra quem não sabe, é tipo faca, tá ligado? Arma de corpo a corpo. Ah, mas... Mais uma arma dessa? Eu não quero essas armas que podre. Eu quero uma arma legal, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Ficou muito triste. Tá. Ah, isso aqui não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Eu vou encontrar alguns zumbis, então, pra me matar. Calma, eu tenho bala pra ela? Não, eu não tenho. Então, vou jogar fora já. É... Don't note drink, tem water. Contaminada. Não beber água, pois ela está contaminada. Tá bom, não vou beber água, porque ela está contaminada. Ah, aqui não tem nada. Deixa eu ver se tem loot por aqui, pelo menos. Se tiver loot... Nossa, aqui realmente não tem nada aqui. Literalmente é uma sala vazia aqui, ó. Será que é o sanitário, o banheiro sanitário? Tá. Vou beber alguma coisa aqui, já que eu tô com sede já. Caramba, eu não tô encontrando mais nada. Coisa. Calma, a gente tem que encontrar zumbis. Zumbi é bom, tá ligado? Só que ia ser bom encontrar eles de noite, né? Que de noite é a hora que eles mais spawnam por aqui. Mas eu não tô encontrando. Calma, vamos vir por aqui. No meio da cidade. O que é isso? Tem uma estátua louca aqui. Tá, vamos pular por aqui, pular por aqui. Gente, isso aqui... Aqui tá devastado, hein, gente? Aqui realmente, você olha e fala. Aqui realmente é um apocalipse zumbi. Aqui não tem nada. Vamos pro lugar mais plano? Peguei um lugar plano. Você ouviu, né? Você ouviu, né? Eu também ouvi. Eu não sei aonde que eu ouvi, mas eu ouvi. Eu tô noido. Eu tô ouvindo, tô ouvindo eles por aqui. Gente do céu. Tô todo mundo... Calma. Ali tem um, ali tem um, gente. Vamos lá, vamos lá. Tomara que você dropi caixa, meu amigo. Eu só tô matando você pra dropar caixa. Ai, ai, ai. Calma. Vem cá, vem cá. Não tá dropando, tá só esse Scrab aí. Eu não sei pra que serve esse Scrab. Ah, coisa chata. Aqui não tem nada. Ah, aqui é um azul. Azul dropa essas coisas. Olha o capacete. Esse aqui é bom. Esse aqui é legal. Esse aqui acho que deve proteger um pouco. Tá, vamos vir por aqui, então. Vamos procurar nos próximos andares. Esses azuis aí é o único que eu vou pegar. Esse e o amarelo. Porque eu acho que o amarelo deve dropar alguma coisa boa também. Aqueles controles lá que eu não quero. Só pra ter certeza. Só porque a gente tem que ter certeza, né, gente? Apesar de eu ficar, opa, eu vou abrir só o azul e tal. Eu tenho que só abrir só por garantia, só. Vamos subir. Subir aqui. Não tem nada. Ah, nunca tem nada nesse lugar aqui. Pelo amor de Deus. Calma, vamos subir por aqui de novo. Arma. Quero arma só. Vai, eu quero matar só meus zumbizinhos. Vai, vamos lá matar um zumbizinho. Vai. Vamos procurar zumbi. Pra caçar um. Eu sou o caçador de zumbi. É que eu sou doido. Eu sou doido. Eu sou doido. Ai, tá. Vamos ver. Aqui, ó. Com a minha roupa do... É um pouco pra ajudar de pulo, não parece? Eu não sei. O problema me parece muito da de pulo. Calma. Ah, comenta nos comentários se você acha isso que faz da de pulo. Eu sei lá. É tipo... Na minha opinião parece, mas nem sempre o pessoal concorda comigo. Calma. Vamos parar por aqui. Ai, meu Deus do céu. Calma, tá difícil. Pular por aqui. Pular por aqui. Pular aqui. Ai, aqui. Tem um vermelho. O vermelho é o quê? Acho que o vermelho é coisa de cura, né? Se eu não me engano. Então não serviria pra nós. Que a gente não quer coisa de cura. Pra que eu vou querer coisa de cura? Tá parado? Se eu parar, nunca serviu pra nada. Não vai servir. Calma. Vou por aqui. Acho que eu vou entrar nesse hospital aqui. Ver o que tem por aqui. Tá. Aqui parece ter um lugar, tipo... Secreto. Tá. Vermelho. Água. Não. Eu não tô encontrando nada. É. É, tá complicado, gente. Meu Deus do céu. Hoje não é meu dia de sorte de encontrar arma boa. Eu tô vendo isso. Porque eu nem zumbi eu tô encontrando. Tipo, olha que eu não gosto de zumbi, tá ligado? Agora... Agora quando eu quero encontrar um zumbi eu não encontro. Bastante. Eu quero é te encontrar muito. Ah, aqui tem... Aqui tem dois. Aqui tem dois, ó. Tem três, na verdade. Vamos ver. Vai. Droga uma caixa. Droga uma caixinha, amigo. Não droppou. Tem mais... Tem mais alguns aqui. Tem chance. Comigo. Será que eu tenho que matar com arma ele? Vamos ver. Vai. Vou matar com arma. Vamos ver se é isso. Sei lá. Não tá ajudando nada, não. Eu acho. Não droppou nada. De novo não droppou nada. Ah, tem um azul aqui, ó. Beleza. Um azul. Tem chance de droppar. Ah, beleza. O único que eu tenho de policial aqui que pode droppar, droppa uma água. Uma água vazia, inclusive. Nem água. Só pra especificar melhor. Expectas? O que é expectas? Abre o chapéu que eu tô agora. Eu vou dar... Expect, huge control. Não. Você vai entrar aqui. Calma. Ah, eu consegui uma mochila nova, gente. Beleza. Essa mochila daqui é boa. Ai, meu Deus. Eu joguei minha mochila fora, assim, com tudo que tinha dentro mesmo. Calma. Vamos pegar aqui e colocar aqui. E vamos tirar os itens primeiro, né? Antes da gente fazer isso. Calma. Colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui. Beleza. Você vai pôr leixo e você entra aqui porque você cabe muito mais coisa. Colocar aqui, colocar aqui, colocar isso aqui, colocar isso aqui, colocar isso, 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 e... Ah, eu acho que é só. Ah, não, mas eu tenho muito espaço. Vou deixar assim mesmo. Pera aí, vamos só ficar com isso aqui porque eu não sei porque ele serve muito bem ainda, né? Então, se for precisar usar ele, eu vou usar. Tá, vamos colocar isso aqui aqui, Open Canada. E vamos colocar isso daqui aqui, pronto. Certo, vamos ficar assim por enquanto e procurar a nossa arma desse jeito. Arma, arma, arma. Eu quero apenas uma arma, mas eu não consigo. Calma, calma, calma. Imagina, os vizinhos que estão ouvindo eu falo isso aqui, tipo, arma, 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 eu quero uma arma. Meu Deus do céu, deve achar que eu sou doido. Calma, vamos por aqui. Tá, vamos na praia de novo porque lá deve ter enchido de zumbi de novo, né? Mas é o que eu espero. Zumbi, zumbi. Não, não. Será que tá complicado, tá complicado. Melhor a gente procurar por aqui, encontrar, tentar encontrar zumbi por aqui. Ai, consegui uma granada nova. Uma granada de gás. Como é que funciona essa daqui? Ai, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Ai, gente, ela dá dano. Passei por ela. Ai, ela dá dano. É, a gente descobri que dá dano. Caramba, essa granada é útil, tá ligado? Pena que eu usei ela, mas ela é útil, entendeu? Pelo menos eu sei que ela é útil. Ó, o machado de bombeiro, beleza. Esse daqui é útil. Esse daqui é muito útil, na verdade. O que é? Uma coisa linda demais. Tá, vamos procurar por aqui alguns zumbis. Ai, gente. Eu tô caçando zumbi, tá ligado? Que ponto que eu cheguei pra tentar encontrar uma arma. Porque essas armas aí eu não tô encontrando mais nada. Essa arma aqui é uma arma. Eu tô tão doido procurando arma que eu tô falando tudo arma. Essa mochila era média. Ela era média. Tá, vamos por aqui. Por aqui. Não tô encontrando nada. Não tô encontrando nem zumbi. Ah, beleza. Encontrei alguns aqui. Certo? Caramba, isso aqui era rápido. Vamos matar esse daqui agora. Gente, esse daqui tava chorando. Chorando sangue, na verdade. Calma. Você, por favor. Você disse que vai dropar uma caixa pra mim. Gente, tá difícil. Eles não querem dropar pra mim. Eles não querem dropar uma arma pra mim. Eu só quero uma arma, amigo. Eu tô procurando só uma arma. Eu quero só isso, amigo. Mas eles não tão querendo dar. Eu já matei 25 deles. E eles não dropam, tá ligado? Eles não tão entendendo que eu vou ficar exterminando zumbi até eles dropar uma arma pra mim. Isso que eu faço. Isso do mal mesmo. Não tô encontrando nada. Não tô encontrando nada. Calma. Vamos por aqui. Não tô encontrando nada. E ali naquele negócio gigantão ali? Será que ali tem alguma coisa de bom? É o que eu tô procurando minha arma, tá ligado? Vai que ali alguém escondeu alguma coisa boa, né? Calma. Deixa eu pegar aqui e encher nossa garrafinha de água aqui. Ponto. Tomar um pouquinho de água. E tomar mais um pouquinho. E encher de volta. E agora vamos entrar aqui dentro e dar uma olhada o que temos por aqui. Aparentemente ele não tem nada. Aparentemente, né? Eu não sei se... Isso é verdade. Calma. É, só tem um loot ali amarelo. Depois eu dou uma olhada nele. Ah, tem um band-aid aqui. Vamos pegar pra nós. Opa, nós. Aqui tá cheio de buraco aqui. Aqui tem que tomar muito cuidado quando andar. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Ai, meu Deus do céu! Gente, eu tô ferrado. Pera aí, pera aí. Calma, 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 calma. Vou curar isso aqui primeiro. Cura. Beleza. Dura que eu não tenho aquele negocinho lá de curar a perna. Minha perna provavelmente já tá quebrada. Perna quebrada. O que eu posso usar? Deixa eu ver se morfina resolve. Ah, morfina resolveu. Beleza. Morfina consertou minha perna. Que bom. Calma. Agora eu preciso só curar a minha vida, tá ligado? Tem que tomar cuidado, gente. Eu não tomei muito cuidado ainda nisso, tá ligado? Fiquei correndo na escada. Já não pode correr na escada normal. Agora imagina uma escada cheia de buraco. Aí complicou tudo. Ah, você tá brincando. Eu subi aqui e não tem nada. Não tem nem loot aqui, só pra você ter uma noção. Ai, gente. Eu tô ficando magoado. Eu tô ficando magoado porque eu não tô encontrando mais nada. Calma, vamos pular aqui na água. Não precisa pular na água. Ah, tá. Eu achei que... Eu pensei, sabe que se eu pular na água eu quebro minhas pernas também de novo? Porque tem chance de acontecer, né? É muito difícil. Ah, eu me molhei. Você me molhou e saiu sangue, parece? Ah, aqui. Zumbi, zumbi. Beleza. Beleza. Tem zumbia. Isso é uma beleza. Certo. Certo. Mata esse daqui. Vou matar. E tomara que você drope. Aquele ali, ó. Que tá ali na frente. Parece que vai dropar, gente. Sei lá. Porque ele é meio que um policial, tá ligado? Parece. Geralmente, sei lá. Acho que é esses policiais aí que dropam. Não demora pra matar os bichos? Não dropou nada. Tá. Você, amigo. E se você vai dropar alguma coisa? Nenhum dropa! Ah, você tá brincando com a minha cara que nenhum tá dropando nada. Tô aqui há muito tempo e nenhum deles quer dropar nada pra mim, gente. Isso podia facilitar um pouquinho pra mim, né, amigo? Não facilitar nada. Conseguimos. Bravo loot crate. Um, dois, três e... Abrir. Ah, você tá brincando com a minha cara? Gente, eu não tô conseguindo minha arma, gente. Eu não tô conseguindo. Por favor, eu espero que você dropa alguma coisa. Eu não sei qual que é a chance de dropar uma arma, gente. Eu não tô ligado. Porque, sei lá, eles... É só as vezes que dropa e quase nunca tá dropando. Porque agora que eu... Eu falei, ó. Poxa, consegui agora o negócio, né? Agora tudo bem. Agora beleza. Beleza. Pelo menos eu consegui uma arma pulada aqui, né? Beleza, gente. Beleza. Mas não. Nem assim eu consigo fazer alguma coisa. Tá complicado. Olha isso. Eu ganho a caixinha e aí o que acontece? Eu vou tentar... Eu vou abrir ela. Ela vem esse negócio. Ixi, eu fui infectado. Lascou. Lascou, 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 lascou. Corre, 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 corre. Calma, 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 calma. Deixa eu tomar água aqui, ó. Calma, lascou que eu tô contaminado. Contaminado é complicado. Quando você tá contaminado, você fica invulnerável. Então vamos por aqui. Eu vou ficar nesse barco por enquanto. Só até... Ai, gente. Meu Deus do céu. Eu acabei morrendo. Eu morri já no segundo episódio. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Eu já morri no segundo episódio. Está muito complicado, gente. Eu tô ficando muito triste porque a gente vai ter que até lá de novo. E, bem... Ai, meu Deus do céu. A gente vai ter que andar até o barco de novo, gente. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijão no like. Compartilha pra seus amigos. Um grande abraço. Valeu, falou e tchau. Fui!